Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 5.890 dividido por 3? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, faça como mais de 369 mil pessoas e inscreva-se você também neste canal. E, é claro, acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 5.890 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em três partes iguais. Antes da gente continuar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 3. Vamos recordar juntos. 0 vezes 3 é 0, porque é nenhuma vez 3. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Colocando 3 a mais, você encontra 9, que é o resultado de 3 vezes 3. Adicionando mais 3, você encontra 12, que é o resultado de 4 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15, 6 vezes 3 é igual a 18, 7 vezes 3 é igual a 21, 8 vezes 3 é igual a 24 e, finalmente, 9 vezes 3 é igual a 27. Com a tabuada de multiplicar assim do lado, você vai ver, fica muito fácil fazer a divisão. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é maior do que 3, já dá para começar a divisão. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 5 sem passar? Veja que 2 vezes 3 é 6, que já passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 aqui no quociente. 1 vezes 3 é 3, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 5 menos 3 é igual a 2, até porque 3 mais 2 é igual a 5. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 8 aí. Forma-se aqui o número 28 e eu continuo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 28 sem passar? Veja que o número procurado vai ser o 9, porque 9 vezes 3 é 27. Então, escrevo 9 no quociente. 9 vezes 3 é 27, escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração também é muito fácil, professor. 28 tira 27 e sobra só 1. Até porque 27 mais 1 é 28, né? Depois de uma subtração, como sempre, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, agora, é este 9 aí e forma-se aqui o número 19. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 7 vezes 3 é 21 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é 18, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Mais uma vez, é uma subtração fácil, professor. Concordo. 19 tira 18, sobra só 1. Até porque 18 mais 1 é 19, né? Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, agora, o algarismo é este 0 aí. Vamos ver qual número vai se formar? Professor, agora formou-se o número 10. Beleza! E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 4 vezes 3 é 12 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Professor, essa subtração também é fácil. 10 tira 9, fica 1. Beleza! Professor, depois de uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 5.890 por 3, o quociente inteiro é 1.963 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 5.890 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 1.963 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas, né? Se você quiser verificar que essa divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. O resultado obtido deve ser igual ao dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Eu estou dizendo para você que 5.890 deve ser igual ao produto de 3 vezes 1.963, adicionado ainda do resto, que é 1. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Muito bem! Professor, e se eu quiser continuar com essa divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Veja que forma-se aqui o número 10. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, vai ser o 3 de novo, né? 3 vezes 3 é 9. Beleza! Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 10 menos 9 é igual a 1. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. É verdade! Deixa eu só trazer esse 1 aqui para cá. Pronto! A gente não tem algarismo visível para baixar, professor. O que eu faço? Você baixa o zero. Você já colocou a vírgula, você pode baixar o zero. Bom, qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, vai ser o 3 de novo. Exatamente! Escrevo 3 bem aqui. 3 vezes 3 é 9. Escrevo aqui e realizo uma subtração muito fácil. Professor, 10 menos 9 é igual a 1. Professor, já percebi que esse processo vai continuar para sempre. É verdade! Eu vou baixar o zero, vai formar o 10, vou fazer a perguntinha e a resposta vai ser o 3 de novo, de novo e de novo. É por isso que esse resultado é o que a gente chama de uma dízima periódica. Isso mesmo! O quociente exato da divisão de 5.890 por 3 é uma dízima periódica. É igual a 1.963, aí o algarismo 3 vai se repetir para sempre após a vírgula. A gente diz que ele é o período da dízima periódica. A gente pode representar colocando um traço acima dele, desse jeitinho aí. Então, o quociente exato da divisão de 5.890 por 3 é 1.963,33333 e o 3 se repete para sempre. Quanto é 5.890 dividido por 3? A resposta é aproximadamente 1.963,33333. Então, você está vendo, o Google dá um resultado aproximado, mas o resultado exato mesmo corresponde a uma dízima periódica. O 3 vai se repetir para sempre após a vírgula. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Bom, eu espero que sim. Ele foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo e, é claro, você pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Isso vai ajudar muito o nosso canal. Agora, se você quiser continuar praticando, que tal realizar a seguinte divisão? Quanto é 27.053 dividido por 3? Será que você é capaz de determinar o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Será que você é capaz de identificar qual que é o quociente exato dessa divisão? Bom, se você conseguir, você é fera demais. Deixe um comentário com os resultados que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus